Bom! Eu sou só que já falamos aqui para mais um vídeo Já esteja um vídeo que é? Já esteja de vídeo aqui Eu já esteja de vídeo Já esteja de vídeo E já esteja de vídeo Olha, eu vou falar agora É o segundo vídeo, eu vou mostrar aqui É o segundo vídeo Encerrar o vídeo Já sei lá porque? Primeira, você quer dizer Essa segunda, que você quer fazer agora É a segunda E terceiro... Não, não é? Tá aqui. Terceira, cara. E o que é que ele vai fazer? Não tem ninguém lá, né? Então não vai fazer batalha e não tentar ganhar alguma, né? Só, eu vou começar que vai ser certo. Só que eu sou uma lenda 6. E eu quero abrir muita lenda. Vai começar a cantar. Vem da frente, né? Vem da frente. Deixa eu abrir mais, né? Vamo no... E eu tô com esse daqui. Esse daqui é aquele. É que você não importa não, tá vendo? Eita! Tá aqui pra... O que tem? Tá aqui uma clave de caminhão. Olha também esse... Não, não, não. Não, não. Eu não, não. O mono tá ruim. Ele tá estalizando. Deixando todo mundo. Deixa o motor... Deixa aqui o seu corpo... Porque ele tá bem. Ah, eu tô ouvindo o carro tá no modo! Diz pra se escorrer Eles não queriam correr Eles não queriam correr Eles não queriam correr Desmaram com mal Com balão e veneno Eita Eita Ferrou 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 Vamos lá Fazer Fazer comprar Ferrou Escolar Vamos lá Neste Eu sou Com o é é cê cara a galera se identificar a próxima coisa preta é porque é o primeiro vídeo é acho que é o segundo não tem certeza se é o segundo ou o primeiro o vídeo pode ser bem pequeno é 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 Ok, ok. Ficar. Ficar. Ficarmerce. Ficar. esse vídeo é o primeiro vídeo eu espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima galerinha